e a ver gothica E aí o mg ali raposa ele vai tirar a gente a raposa ele não vem me trolar não a justiça óculos aqui já todo bugado da minha cara E aí e eu vi até um personagem do tipo que tipo você para de ouvir os passos do cara por um segundo é ser top E aí E aí e aquele viajado ali no aberto mano esperando os amigos dele morrer vai x1 e ele com essa 12 dele é capaz de ganhar a mesa que ela tava 212 sangue preto é muito estranho mano e esse amigo é x1 você tá correndo aí velho é a ninja preto cuidado cuidado é a ninja preto o que é que dá uma bugada aqui eu nem que eu vi o cara levantando velho tô ficando é louco e aí 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 essa doze perigosa o rapaz dele me acertou uma bala ali ainda eu e e O que é isso? meu deus que viagem é essa aqui rapaz deixando muito fraco rapaz o homem que tá segurando o dedo mas cuidado vai se matar não né daqui rapaz o homem subindo o gelo que isso mano pegou a mira no cara que é isso doido tem uns catiripapo aqui na orelha rapaz não comentar da minha vida Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dá para passar aqui, eu acho. Dá o caramba, eu ia morrer. É só ele vir reto aqui, ele não vai ficar trancado não. Nossa, esse era a pior hora para eu errar um Rudy, mano. Eita. Vai esperar o healar mesmo. Tá linda. Quase, quase. Você iria x1.9? Eu não. Não. Ah, vigote aqui, ó. Ah, porra. Subir aqui é prejuízo, né? Eu não vou subir. Droga, tomei de cima, velho. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 Ah, eu sabia como eu ia acertar a desgramada Oxê, susto doido Vem cá, meu mano Eu só dois Tinha dado capa antes Eu abaixei e levantei Abaix Deu tempo, deu tempo Ué Oh, se peguei. Peguei, tem que querer Fala tropinha do hype, passando no final do vídeo pra pedir para vocês se inscreverem no canal e deixar um like Comenta o que você achou desse vídeo Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo